Aqui de novo, atenção dos mais velhos, hein? Atenção os mais velhos, fica aqui comigo, Xemale. Olha aí o que aconteceu aí, hein, Xemale, pessoal da terceira idade aí, hein? Pois é, olha esse flagrante aí, Wilson. A senhora atravessava a rua, dá pra gente perceber que ela não observou se vinha algum veículo, alguma motocicleta e foi atingida em cheio. A câmera estava acoplada no capacete desse motociclista e flagrou aí o momento exato, ele também acabou tombando, atingiu essa idosa e depois que ela foi socorrida ali, que a Brigada Militar que passava pelo local teve a coincidência de uma viatura da BM passando pelo local, fez aí o primeiro atendimento à senhora, ela acabou reconhecendo que não observou o momento que atravessava a rua, não olhou para os lados para saber se vinha algum veículo aí, ó. Exatamente. Felizmente a velocidade era reduzida, em torno aí de 40 quilômetros, o impacto não foi tão forte, agora o susto, o susto realmente foi grande. Dá pra notar que ela não olha mesmo para o lado, né? Fica bem nítido isso, que a senhora não olhou. Atenção, pessoal da terceira idade, meus amigos, meus vovôs, meus vovós, tem que olhar para os dois lados, por favor, quando atravessar uma rua, e muito cuidado com a questão do tempo e velocidade. Se está em dúvida, não atravessa, perde um minuto na vida, mas não perde a vida num minuto. Ela pedindo desculpas aí para o motociclista, né, Wilson? Isso aí é cada vez mais comum, os motociclistas acoplando câmeras no capacete até mesmo para tirar qualquer dúvida em suposto acidente, né? Eles estão usando bastante essas minicâmeras e aí o flagrante registrado. E... E...